Ação com a Marcela e Cetúbal, olho na tela, olho na band, o Latino 10 da TV. Rola a imagem aí, o Latino põe na tela. Você acompanha aqui no Brasil Urgente uma perseguição policial na rodovia Castelo Branco, região de Osasco, na Grande São Paulo. Vai, 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 deixa, deixa, deixa. Um homem que aparece preso pelos policiais civis é integrante de uma quadrilha especializada no roubo de carga. Mano, se ciscar vai tomar, vem, vem. Na caçamba, equipamentos de alto valor para uso profissional na cobertura de internet e de telefonia móvel. A ação certeira da polícia é fruto de uma investigação minuciosa. Estabelecemos um padrão de comportamento, padrão de conduta e hoje conseguimos, após campanha e acompanhamento na rodovia Castelo Branco, realizar a abordagem, realizar a prisão de três indivíduos. A carga de 42 baterias é avaliada em um milhão e meio de reais. Os outros dois comparsas também foram capturados em flagrante e levados para a delegacia. A apreensão é um duro golpe na quadrilha que lucrava com a revenda. Até nos policiais descobriram que o material já tinha um comprador certo. Agora, os investigadores trabalham para identificar os receptadores. Já pelo apurado, ele já tem um receptador dessa mercadoria e já tem para quem vender. Agora, os trabalhos de investigação seguirão para descobrir quem é o receptador. Todos os presos vão responder por furto qualificado e associação criminosa. Esses três presos, carga recuperada e as investigações continuarão para levantar os receptadores. Deita, 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 deita. Mão para a cabeça, deita, deita. Deixa eu ver de novo, Olatino. Põe na tela de novo. Vai, vai, vacila aí. Deita, 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 deita. Porque de que forma você acha que esses caras abordam esses coitados de caminhoneiros? Tem caminhoneiros que nem querem vir aqui para São Paulo com medo de serem sequestrados por causa de quadrilha do Pix ou roubo de cágua, as duas coisas ao mesmo tempo, com arma na cabeça e tudo mais. E muitos deles, alguns já morreram. Outros apanham para caramba e daí por diante.